Olá, então, eu me chamo Cleidiane Rosa, natural e vereditinos. Desde então, sei que eu me pudei para o município de Pau Barco, Zona Rural, e em 2016 mudei para o Piauí, desde 2013 que eu comecei a escrever, mas era escrita mesmo só para desabafar um pouco, era uma pessoa que eu sofri assim, eu não tinha amor próprio, não acredito a viver, não tinha fé na verdade, e eu comecei a perceber mais o amor de Deus na escrita, toda noite era sagrado, eu tinha que escrever, escrever, e até quando eu me pudei para o Pau Barco, meu esposo acabou que me deu a ideia de fazer um livro, né, aí eu fiquei naquela noite, não vai dar certo, mas, no ano da pandemia, foi o que mais me focou também, mas eu me escrevi falando um pouco sobre mim, dos meus sentimentos, o que eu passava no dia a dia, em relação a julgamentos, a críticas, vindo mesmo de família, de vizinhos, e escrever esse livro mais voltado para a juventude em si, porque hoje o dia o que mais sofre é pessoas com ansiedade, depressão, para quem possa ler, quem possa ver, que a gente nunca é só, independente de qualquer momento, situação de câncer, a gente tem que ter a fé, que é o que move as montanhas, né, como dizem, e que não possa enxergar sempre o crescimento, que a gente acha que não é capaz de fazer algo do tipo, ou realizar um sonho, uma meta, e se a gente for parar para pensar, todos nós não somos capazes, eu sou de uma família humilde, vem da roça, nunca imaginei da minha vida, que hoje eu não estaria com os santos unidos. Quando eu fui morar na localidade de Baldar, município de Baldar, chamado André Cortada em si, eu mudei para Castelete, onde eu ingressei na igreja católica, né, comunidade Castelete, foi lá onde foi esse padre que me incentivou a participar de um time de jogos, do qual eu fico curiosidade, muito, e foi onde eu comecei a acreditar em Deus, em Nossa Senhora, e daí pra frente foi onde as coisas começaram a caminhar mais pra mim, porque eu não tinha fé, e agradeço muito a comunidade por ter me acolhido naquele momento, no qual eu estava precisando o mundo, e nem eu mesmo sabia, mas foi lá onde tudo começou, foi lá onde eu comecei a escrever esse livro, que é os meus pensamentos, onde eu começava a refletir, analisar, e a cada momento que eu estava lá que eu refletia, me via uma mensagem na mente, e graças a Deus, hoje estou aqui com esse meu irmão, como vocês podem ver, muitos já me perguntaram, a capa do livro é a pedra do Castelete, ah, eu falei, mas por que a pedra do Castelete? Porque foi lá onde tudo começou, na maioria das vezes, eu vim juntar lá com um grupo de jovens que tia pra lá, e fazia muito mais refletivo, né, inclusive a gente fazia parte da comunidade, e eu sempre gostava de me isolar, e algumas pessoas falavam assim, ah, ela é mal amada, ela é revoltada, e naquele momento, eu estava justamente refletindo o que Deus estava transmitindo para mim, e sempre tem a parte que eu mais gostava, que é a gruta, e chamou a gruta lá, nessa parte era a que eu mais ficava sentada e refletindo, às vezes eu chorava, às vezes eu me questionava muito, porque o meu livro também tem muito esse questionamento, me questionava sobre a vida, por que que estava acontecendo comigo, por que que eu era daquele jeito, então, eu escolhi essa capa, porque ela me tornou assim, uma motivação, além disso, é um local onde eu ia refletir, era um local que me transmitia muita paz, muita luz, e onde hoje eu vou desenvolver os meus sentimentos, então, o que eu estou a dizer, juventude, não desinime, diante de qualquer obstáculo, dificuldades, vocês tem que focar, tenha fé, e pra você que gosta de ler e escrever, foque nisso, não desista não, o que eu lê, além de acalmar o espírito, a sua alma, ela fica fervorosa, você vê assim, de uma forma leitura, quem lê com a alma, com a essência, vê isso, e o meu livro é voltado justamente pra isso, mostrar a sua verdadeira essência, mostrar quem você é, independente da situação, circunstância, seja você, e não que os outros gostariam que você fosse, é isso, sabe esse pensamento, o que que significa isso, o que realmente ela escreveu, que consiste justamente em falar sobre mim, o que eu sinto, o que eu sentia, e o que eu irei sentir, porque é sobre isso, no caso, quando eu falo assim, irei sentir, é sobre as frases que eu descrevi, porque quem sofre de ansiedade, tem isso, né, então escrever é uma lei, escrever muito bom, porque cada vez que você escreve, é como se você dissipasse algo dentro de você, você, é como se você libertasse algo dentro de você, a escrita, elas ficam aliadas para qualquer um, não importa se é velho, louco ou jovem, o importante é você escrever com a alma, com o escrita, então, é isso que o livro traz pra vocês, uma motivação de você mostrar o seu verdadeiro sentido, o verdadeiro valor, uma busca constante sobre você mesmo, eu falei um pouco sobre amor, paixão, egoísmo, o perdão, decepção, assim, se não me estude com pensamentos visuais, o leitor vai ter que ir redescobrindo a cada leitor, para a dica do livro, podem entrar no contato comigo, pelo número 946-923, que quem não tiver de ato, algumas pessoas não puderem pegar, mas eu já posso deixar o verdadeiro, e assim fazer a entrega. Tchau, tchau.